Música Gente, senhoras e senhores Alteiravel é anuá do meu destino a eternidade Traz uma a liberdade, eم pouca honra não converse a luar alteiravel é Colibre Alteiravel é anuá do meu destino a eternidade não vai para parar, não é para dar Não foi para virar para Não lembro agora não, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá